Fomos até o mercado centenário e mais antigo de Seychelles e lá o chefe Mário Gatto nos recebeu para apresentar os ingredientes típicos da região. Chefe Mário, muito obrigada. Me conta um pouquinho sobre a história aqui desse mercado e sobre os ingredientes típicos aqui de Seychelles. Sim, a história do Seychelles começou no mercado, Selwyn-Selwyn-Cark Market, abriu em 1840 por 182 anos agora, renovado em 1999. Focou-se no produto local, peixe, vegetais, carne, o que você quiser. E tendemos a manter a naturalização do Seychelles no mercado para manter a autenticidade durante os anos, para a futura geração encontrar também. Eu já comi alguns pratos aqui de vocês e vocês capricham no curry. Curry é algo que vocês aqui usam muito na culinária de vocês. Sim, sim, nós temos, em Seychelles. Nós temos o tradicional coco coelho, curry spices, que nós usamos fresco do Seychelles. Os locais conhecem isso de coração, porque nós crescemos com isso, que é muito autentico. Nós temos dois principais, o mild curry spices, que são para pessoas que estão experimentando os novos styles da Cuiol Cuisine, e também a versão mais spicier, que nós colocamos mais chile dentro. Esse é o índio que você usa o mais, certo? Sim, porque você é tão spicier. E o Seychelles, nós somos todos sobre as spices. Um monte de peixe. Chefe, eu provei uma salada de manga super refrescante, deliciosa, que descobri que é super típico aqui da região. Você me ensina como é que faz? Sim, eu vou te mostrar. Você vai me mostrar? Então, vamos pegar os ingredientes aqui e... cocô! E o Chef Mario caprichou não apenas nessa receita, que é incrível, eu estava de verdade querendo muito aprender, mas no cenário que ele vai ensinar como é que se prepara. Chef Mario, por favor, como é que a gente começa? Você pode começar com a salada de manga. Você quer ter uma salada de manga, você quer ter uma salada de manga, semi-ripe, um salto, um chile fresco, um óleo de vegetais, 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 ervas, leite, e leite. Então, a gente vai botar os vegetais junto com a manga, então, o tomate em tirinhas, né? cebola roxa, em rodelinha, cebola roxa, em rodelinha. e aí ele está colocando o chile, a pimenta dedo de moça, né? Que seria o que a gente usaria. São três colheres de chá de óleo vegetal, metade de o limão, o suco, sal, e pimenta. Maravilhoso! 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! A culinária crioula tem influência de várias regiões do mundo. Africana, né? O continente que a gente está. Indiana, porque são muitas as especiarias que se usa. Francês, afinal, a ceixelles foi colonizada pelos franceses. E um dos pratos mais populares por aqui é o curry. E os frutos do mar, claro. Afinal, a gente está numa ilha, também são muito utilizados. Então, o Chef Wallace, aqui do hotel que eu estou hospedada, do Carana, ele vai nos ensinar uma receita de um curry de polvo, que é delicioso. Muito obrigada! A gente começa colocando óleo e cebola para refogar em uma panela. Aí ele adiciona o gengibre ralado. Um pouquinho de alho. E aí? Refogar um pouquinho, né? Então ele adiciona um pouco de cúrcuma, que é o açafrão da terra. Um pouco de curry em pó. É importante que você sempre misture um pouco, só para ter certeza que você está realmente cozinhando a polvo, ou, senão, você vai ter um pouco de sabor em seu marco quando comer. Aí ele adiciona o leite de coco. Ele está falando para adicionar as folhas de curry, que é uma folha super típica aqui que eles usam a beça, ou folhas de canela. E aí ele coloca mais leite de coco. O leite de coco é importante porque ele usou muitas especiarias que são picantes. Então ele precisa colocar mais leite de coco para tirar esse excesso de pimenta. E aí ele adiciona o polvo que já foi cozido. E ele explicou que a maneira que ele cozinha esse polvo, né? Porque cada pessoa cozinha polvo de uma forma diferente. A maneira que ele cozinha esse polvo é limpando e aí colocando para ferver em água fervente por 30 a 40 minutos. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E aí ele colocou pimenta dedo de moça partida com as sementes tudo lá dentro. Isso vai dar uma picância muito grande no prato. Se você adora muita pimenta, muita picância, você coloca. Ou só pica um pouquinho e tira as sementes. Porque a semente é o que dá, de fato, aquele excesso de picância no prato. E ele tá com um aroma fantástico. E aí ele tá explicando que a gente tem que deixar cozinha no curry até que ele engrosse um pouco mais. Então ele vai reduzindo e vai apurando os sabores. Pra servir o curry, aqui eles preparam como um chutney de mamão, papaya verde. E aí ele explicou que a culinária crioula sempre acompanha o arroz. E esse arroz que ele preparou é feito com leite de coco e com as folhas de curry que ele também usou aqui no curry. Então é um arroz também bem especial pra ser servido aqui junto. O aroma que tá por aqui é absurdo. E eu tô ansiosíssima pra provar esse prato. Eu vou provar, vou misturar aqui um pouquinho desse arroz de coco. Afinal, o curry tem bastante pimenta, bastante especiaria. E vou misturar também o chutney de papaya. Eles comem aqui com colher pra justamente pegar o caldinho, pra misturar tudo e não deixar nada pra trás. É uma explosão de sabores. Muito, muito pico. Bem picante por causa da pimenta dedo de moça que tem as sementes. Mas se a pessoa não come com muita pimenta, é só não colocar aquela pimentinha no final com as sementes. Fantástico, incrível. Eu adoro pimenta, eu adoro. Então... Hum... Eu ouvi dizer que eles têm um prato super exótico por aqui. Mas exótico num grau que eu, que sou apreciadora de gastronomia diferente, adoro provar comidas que eu nunca conheci. Eu não sei se eu vou ter coragem de provar esse prato. É muito bom. 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 E a diferença entre os outros frutas, com os outros frutas de chineses, ou outros frutas do mundo, é que os frutas são apenas como um animal. São frutas e atras. Como mangos, jackfruit, papaya, frutas, cinemas... E também o frutas é um animal medico. As pessoas comem muitas frutas, eles usam para aphrodisições e também para tratamento de cancer. E ainda é um pouco difícil de explicar qual tipo de frutas eles comem, que pode curar o corpo humano de essa medicina. mas isso tem que curar pessoas do que a doença. Nós cortamos frutas, nós cortamos, nós cortamos, nós cortamos, nós cortamos, nós cortamos com água, com salão, e com um carré filet. Nós cortamos, nós cortamos, quando cortamos, nós cortamos, nós cortamos. Depois, nós preparamos a nossa sauce, com a carne de coco, com a carne de coco, salão, algum vinaigar, masala, e nós colocamos espinhas locales, masala, saffron, e carré filet. E nós preparamos assim, depois, nós estamos prontos para servir para os clientes. Sim. É seguro? Porque, quando nós pensamos sobre bat, nós lembramos da China. É seguro? Sim, é seguro, porque, quando preparamos, por meio de uma hora, nós cortamos frutas, antes de usar. é seguro. Bem, eles botaram uma toalhinha aqui, como se eu fosse comer, fui educada, recebi, porém, ainda tenho muitas dúvidas. É, esse pote aqui, é para também, lavar as mãos, porque a maneira que se come, tem essa necessidade da lavanda. Ok, agora eu vou mostrar como comer as batas. e ele repete o tempo inteiro. Fruit bats, morcegos de frutas, morcegos de frutas, morcegos de frutas. Ele não fala só morcego, é morcego de frutas. assim, é só morcego. Estar assim, é fácil de comer, e então nós vamos, assim. E aí, você comece? Sim. Nós vamos tirar os frutas, e nós vamos comer. Ok. E como se sabe? Isso é como a carne normal. Normal carne? Sim. Como um chão. Como um chão. Como um chão. Mas e aí, Cecília? Vai ou não vai? Não. Aí não. Você pode jogar. Não, é de verdade. Não estou na exolação, não sei se consigo. Ai, meu Deus. Não, é a primeira vez que isso acontece. Sempre eu como, sabe? Eu venho pensando nisso há alguns dias. Eu não paro de pensar nisso. Esse momento aqui eu tenho pensado muito, sabe? Aí eu estou aqui esperando a minha água que já chegou. Nesse período que eu fiquei aqui esperando, ele está comendo com prazer. Ele está se deliciando com o morcego. Ele está realmente maravilhado. É uma iguaria por aqui. Eu vou ter que provar. Não tem necessidade de comer. Não tem necessidade de comer. É como o morcego normal. Você pode provar. Como você se sente? Parece um chão, não é? É uma mistura de frango com cordeiro. Tem um gosto de cordeiro muito presente. Eu não esperei que eu fosse dizer isso, mas é delicioso. Parece muito legal. Eu não pego na água. Sim, muito legal. Mas sim, eu ainda acho que é um gosto. Mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E fazendo um juiz ao nome do programa. Experimente.